Os caras fugiram na ação criminosa, fugiram, bateram no carro e infelizmente essa pessoa acabou morrendo. Daqui a pouco eu vou chamar o Ed, tá no ponto? Coloca pra nossa imagem, Preba. Dá uma olhada nessa perseguição que aconteceu em Taubaté no final de semana. Olha, os policiais militares estavam indo atrás de criminosos, em alta velocidade ali pela via. Os caras saem da rodovia, entram na marginal, olha que loucura. E os policiais atrás, com medo, olha, passa assim, pula ali o quebra-bolas, vão fazendo aqui loucuras. Na perseguição é assim que funciona, o bandido pra fugir, olha lá. Ali ele perdeu, ele bate no casal. Olha só, olha onde a mulher voou, cara. Olha onde a mulher voou. Na sequência os bandidos perderam o controle do carro, bateram contra um poste gigantesco. Você viu o tamanho do poste? Você viu o tamanho do poste, cara, desse tamanho. Sabe quais foram os ferimentos que essas pragas sofreram? Algumas escoriações pelo corpo. Se é um trabalhador que bate num poste daquele tamanho ali, cara, tinha morrido todo mundo. Tinha morrido todo mundo. Olha que imagem impressionante da perseguição que aconteceu em Taubaté. Os policiais militares perseguindo bandidos, olha lá. A mulher, meu pai do céu, gente. A mulher infelizmente morreu na hora. Olha lá, olha o tamanho do poste. Dá uma verificada do tamanho do poste, olha. Os caras bateram de frente com o poste. Naquela velocidade, não fizeram um arranhão. A mulher, inocente, perdeu a vida, morreu num acidente. O marido dela também sofreu ferimentos gravíssimos. Os dois bandidos foram presos. Vão responder por tentativa de homicídio. Homicídio porque mataram a mulher no trânsito. Homicídio com dólar eventual, né? Que era um trânsito ainda. Por mais que tenham, estavam fugindo. Rapaz, olha que bem forçadinho. Não sei não se não daria até um latrocínio, né? Estavam com um carro furtado, roubado. E na fuga ali, mataram uma pessoa. É, mas legislação é outra conversa, né? Tráfico de drogas, porque tinha droga dentro do carro também. E associação para o tráfico. Será que vão ficar muito tempo na cadeia? Ou daqui a pouco serão colocados em liberdades? Você está vendo um risco que é uma perseguição? Os riscos que os policiais militares correm também atrás de bandidos? Esse caso aconteceu em São Paulo. Mas o que aconteceu hoje em Londrina, hoje em Londrina, poderia ter terminado também dessa forma. Graças ao bom Deus, em Londrina, em Biporã, né? Graças ao bom Deus, os policiais militares conseguiram interceptar o carro, evitando que esses bandidos atropelassem ou matassem alguém. E nenhum policial se feriu também. Parabéns à nossa gloriosa polícia militar. E o carro devolvido para o seu legítimo proprietário.